Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Honda Beat, com tudo ele combina, só não combina com posto de gasolina Honda Beat, brincadeiras à parte, é a propaganda da Honda Beat lançamento, então fiz um trocadilho O carro de hoje é o Honda Beat com seu motor 3 cilindros 0.712 válvulas da família E É um K-Car da Honda, que gera 6 kgfm a 7.000rpm e 64 cv a 8.000rpm O carro que diz preferido do Wagner Maurente, o homem do padrão de qualidade Bom, um abraço para ele, bom, vamos lá em ação O câmbio é manual de 5 marchas O motor 3 cilindros da família E da Honda tem boco, cabeçal de alumínio Duplo comando de válvulas no cabeçal atacionado por corredentada E sistema Mitraki, que é o seguinte, varia o fechamento e abertura da borboleta E não do comando, o que acontece? Para amenizar o facto torque em baixa rotação Lembrando que esse motor evoluiu para o S, lá do S660 Aí com tubo e outras coisas, tá? Suspeição dele é independente, tipo McPherson nas 4 rodas E a pista é Goodyood Reino Unido, terra do charlinho, arrabiada Pneu normal, médio Até eu vou checar aqui O roco 3 cilindros, aspiradão Com giro alto Olha os aviões aí, ó É a pista do Duke Bom, nós temos uma dúvida Será que ele bateu o Suzuki Caputino? Só volta rápida para ver Aonde eu terá, deu uma arrabiada de leve Olha, é o, vocês vão ver aqui Para um acabeamento para um Honda, ele é muito simplório Né? E lógico, é um dos que caros japonês, como o Mazdao Tuzan Suzuki Caputino e o da Hatsu Lógico, o da Hatsu Coping veio depois, mas enfim Mas o da Hatsu Coping veio uma década depois Mas enfim, o Suzuki Caputino, Mazdao Tuzan e o Honda Beach Ó, como eu disse, a única obrigação é se bater o Suzuki Caputino ou não Aí, só volta rápida para ver Faz tempo que a gente botou a volta do Caputino, né, então Né, o E660 está à frente, então Até se prendeu no GT Sport, mas acho que aqui não vai dar não Porque o pneu é diferente E outras coisas, então acho que aqui não vai dar não Mas eu tenho uma tendência de trazer, tá Ele apesar de... Ele não tem aquela alta calaria Ele é divertidinho, tá Bom, galera Agora Vamos Vamos para a volta rápida Em Visão Externa Bom, galera Agora a volta rápida Com o Honda Beach Colocando na pista Seu motor 3 cilindros 0.72 válvulas Seus 6 kg de torque Seus 64 cv na pista Seu câmbio manual de 5 marchas Seu motor central E sua tração traseira Bom, galera Nós tínhamos uma dúvida Será que ele tinha batido O Suzuki Caputino? E galera Já adianto que O Volvo aí no momento vai ficar feliz Já adianto para vocês Bom Vamos para a ação O peso É 760 kg É bem levinho Pista Para todos De como é Ferrari De Fiat 500 clássico A Porsche Curveando muito bem ali Subindo o café Não dá para fazer milagre É um carro 3 cilindros Aspirados 64 cv Vamos cobrar dele o que? Não tem que cobrar nada Ainda que ele conseguiu engatar Uma marcha superior ainda Aproveitando a reta dos boxes Velocidade máxima Olha 173 km por hora Olha Considerando que ele tem 64 cv É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma 173 km por hora Agora vai para a cena Olha a rabeada Caro com a besta Olha a rabeada É pequenininho Uma da rabeada Penal normal médio Confirmei Tá normal médio Aproveitando a O Fernandinho falou Que gostou do beat Apesar da falta de potência Digamos assim Entre aspas Aproveitando a reta Oposta 0 a 100 14 segundos Lógico Para um cara de dia a dia Ele é ótimo Mas Não vai Não vão cobrar muito 64 cv também 14 segundos Não tem que fazer É desempenho no quid No mob E por aí vai Aproveitando o mergulho 60 cv Aqui o torque A 7 mil Cobrou um preço 11 e meio segundos É ruim É Mas não tem como Tapar só para o primeiro A borboleta Seria pior se não tivesse Sistema de borboleta Me track Mas Não tem como fazer milagre Agora vai Penal normal médio Vai entrar Pronto Fernandinho aliviou E olha o que ele fez Rabeada Olha a rabeada É pequenininho Mas arabeada Agora vai para a região Do PNN O ferador A laranjinha Bico de pato Onde cumprir Qual é caro Aliás Curiosamente Aro Aro 13 na dianteira E 14 na traseira Então acontece Como é de dimensões compactas Suspensão independente Ele foi muito bem O que atrapalhou um pouquinho Foi o pneu Lomédio Mas mesmo assim Ele foi bem Deve ser que o ser De chassi dele É bom Não sei como Ficaria preparado Mas vamos ver E agora Dá para cravar Fernandinho Cravando a bota Fernandinho aproveitou Para cravar a bota E agora Vai para o subir do café Não podemos exigir Muito De um carro De 64 cavalos Ainda que o peso dele É baixinho O peso dele É Mais leve Que um quid Ou próximo disso Acho que é um pouquinho Mais leve Aparelho ao quid Um pouco mais Um pouco menos Não tenho certeza Então Não tem como fazer Milagre Lógico Só não combina Com o posto de gasolina Honda Beat Mas enfim Mas pista para todos E não temos preconceito E para a categoria dele Ele suspendeu Tempo de volta 2 minutos 26 segundos E 287 milésimos O que eu deixou Na centésima Vigésima Quarta colocação Atrás Do Alto Bianchi A112 Abarth 1050 E na frente Do Ai 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 E na frente Olha só Do D'Arrath Coppin E sim Ele bateu O Suzuki Caputino E por 2 segundos Realmente O acerto dinâmico Do beat É muito bom Bom galera É isso Se gostaram Do vídeo Dê aquele like Básico E até a próxima Tchau Tchau